Boa tarde pessoas, esse vídeo eu vou falar sobre as possibilidades dos seres humanos habitarem em Marte. O que significaria para a humanidade mais um avanço no processo de evolução humana que saiu das cavernas para habitar em Marte. E como seria possível a humanidade habitar em Marte e como o que seria para a história do mundo da humanidade? Primeiramente, para se adaptar um planeta, deveria adaptar as pessoas ao modelo de gravidade, ao tamanho do planeta e fazer as adaptações previas, como por exemplo, um aquecimento global de Marte que provocaria o derretimento das calotas polares, desenvolver um campo magnético artificial que repelisse parte dos raios solares que entram na atmosfera marciana e assim começar o processo de terraformação de Marte. como bem foi explicado pelo canal do Contente, que eu vou deixar na descrição. E para a escultória seria um marco que representaria o divisor de águas, porque a humanidade sairia do planeta Terra e descobriria uma oportunidade de se adaptar em outros planetas, viver em outros planetas, que seria um marco histórico de transformação da nossa sociedade para algo mais evoluído, mais complexo ainda daquilo que nós somos. E por isso, que para a história seria de grande valia é anotar essas mudanças da sociedade em que vivemos para uma transição para um outro modelo de sociedade mais evoluída, quem sabe mais fraterno, tudo é possível em se tratando de seres humanos. Pois bem galera, é isso que eu tinha que falar, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar o joinha ou de joinha, assinar lá no sininho das notificações, inscrever-se no meu canal e falou! Tchau!